É o Mega Funk SC! Pega-te! Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal, certo galera? Então é isso aí, eu vou posicionar o GoPro aqui na cabeça pra gente começar o rolezão aí, beleza? É isso aí então rapaziada, vamos começar o rolezão aí, a câmera já tá posicionada, a salva já tá daquele jeito. Vou botar um som aí pra nós escutar galera. Vou botar um som diferenciado aí, botar uns Mega Funk, uns Funk, Barões da Pisadinha, dá uma diferenciada aí. Beleza? Opa, pouquinho pegamento. Eduardo Felipe, engenho oficial. Lembrando rapaziada, a GoPro, ela tá sem microfone externo né? Então eu não sei como é que vai ficar o áudio aí rapaziada, porque o microfone que a gente tinha aí, a última vez que eu gravei o vídeo, acabou estourando com o grave do som. Aí eu não consegui comprar um micro ainda, não achei um microfone bom ainda. Inclusive se você souber rapaziada, é um microfone bom pra gravar essas coisas assim, tipo de som automotivo com GoPro, me indica aí nos comentários aí, beleza? Mas é isso aí, vamos pro rolezão. Eduard Felipe, engenho oficial. E aí, caralho? A gangue está presente. Adivinha, é o que você pode fazer. É a gangue. É o privilégio da sua sentada. Da sua sentada. É o privilégio da sua sentada. A gangue está presente. É o privilégio da sua sentada. 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 Miseiro, eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro O erro, respeita a fila do senhor Ai, perdoado quer dizer que vai voltar Sim, não muda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Na rua e por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor, a amizade Sem muita intimidade É só oi, é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo No comportamento de um... É só oi, tchau É só oi, tchau No comportamento de um ex-casal Sem vontade corporal É só oi, tchau Você merece um prêmio Carro cheio da homem vendo Pode crer Você merece um prêmio Onde tá do mundo O coração que é vagabundo Paga aí, rapaziada Vou botar uma funkzinha agora Porra Tem força de pasta, rapaziada Aqui, ó Pega essa lambadinha aí Deixa eu achar uma baga aqui pra nós Deixa eu achar uma baga aqui pra nós Tinha que ser ele mesmo, né? Tá rolando o sexo, a nuvem Verde na onda da banda Tá querendo transar com o band Nos topique patroa Topique magnário Fabiola Vildade, glórias e derrotas Da uina vai fazer ficar pão Eu tô puxando o band Essa só de maluco Os vizinhos O baile rola até o amanhecer Marconete, 12 do 5, 12 Sequeira Ele pra patanais Penalte, tomate Bota o funk no som Joga o dedo pro ar Se tem baile do bom Volta a agência de marrom Uma roda pro ar Vai estourar o chão Vai sentar Joga o funk no som Joga o dedo pro ar Vou ter que encostar A agência de marrom Uma roda pro ar Joga o dedo pro ar Coloca Coloca O que? Pega! Rapaziada, vou botar a última aí Porque o vídeo já tá ficando bem longo Então, último funk aí pra nós Encerrar o vídeo, beleza? Na verdade, vou botar um mega agora, rapaziada Pra encerrar Isso é bairro O que os fica lançando? Os buracos copiam Briga! Se eu sou patrão Não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na foda Se eu morrer, não levo nada Por isso Se eu morrer, não levo nada Se eu morrer, não levo nada Por isso Se eu morrer, não levo nada Por isso Se eu sou patrão Não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na foda Só pego as melhores E ando sempre na foda Só pego as melhores E ando sempre na foda Só pego as melhores E ando sempre na foda Como se eu morrer E aí, bateu feio Hehehe Música Música Esse mega é absurdo rapaziada, muito top mano, inclusive salva aí Marcos Ren, paulada mano, tô mega fã, top. Música É isso aí então rapaziada, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Opa. Um pouquinho que pega mesmo. Mas é isso aí rapaziada, eu vou encerrando o vídeo por aqui, o vídeo já tá ficando aí bem longo, beleza? Esse ano aí eu vou trazer mais pra vocês aí, mais vídeos assim, de rolê, beleza? Vou ver se eu compro o microfone aí, melhor. Pra vocês escutarem melhor aí o grave do som lá atrás. Porque eu não sei se vai ficar bom assim com o microfone da câmera. Mas é isso aí rapaziada, tamo junto então. Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo, beleza? Inscreve no canal aí pra quem tá chegando aí agora. Fechou? Deixa o like. Ajuda a gente aí, beleza? Tamo junto rapaziada. É nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.